Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Cine System Plus. Semana passada vim e comentei sobre alguns filmes do James Bond, já que essa semana teve o lançamento do novo filme do 007, Sem Tempo para Morrer. E entrando nesse tipo de filme, nesse gênero de espionagem, hoje eu vim trazer alguns dos meus filmes preferidos sobre espiões. Na oitava posição temos o filme Atômica. Atômica é um filme recente, mas que já foi colocado como um dos grandes filmes desse gênero, principalmente pela forma em que ele é filmado, é muito bem coreografado às lutas, a fotografia é excelente e ainda temos a Charlize Theron. É realmente incrível. A trama, o enredo na verdade, conta sobre uma agente que é enviada para Berlim após a queda do muro para roubar um dossiê de valor inestimável. Mas obviamente nesse meio aí ela vai se meter ali num jogo de espiões que é realmente incrível. Na sexta posição temos Identidade Born. Estrelado por Matt Damon, Identidade Born foi influenciada por grandes filmes do gênero como o próprio James Bond. Mas o filme conta ali a história de um homem que perde a memória e ele descobre a passar do filme que é um agente secreto apenas com um microfilme que foi implantado na sua pele, indicando uma conta milionária na Suíça. E aí ele vai tentar descobrir o que aconteceu. Como eu disse, ele foi influenciado por filmes, mas ele também influenciou muitos filmes como é o próprio caso da saga do James Bond e até mesmo Missão Impossível. É um filme que não se pretende levar muito a sério, mas que consegue ser muito divertido, é muito frenético e é muito bom. Eu vou fazer isso parar. Na quinta posição temos Inimigo de Estado. Filme estrelado por Will Smith e Gini Hackman, Inimigo de Estado conta a história de um homem que recebe um vídeo sobre o assassinato de um político, mas o assassino em questão vai tentar recuperar esse vídeo para não cair nas mãos de todo mundo. E o filme é sobre perseguição. Mas vou te falar que esse filme não te ganha pela ação e muito pela história. É muito bem conduzida e é muito bem feita. Mas claro que tem excelentes cenas que você vai se prender. Ele prende mesmo, a história prende, mas tem cenas que também prendem o espectador e é muito agradável de ver. Na quarta posição temos Argo. Antes mesmo de se tornar o Batman, Ben Affleck dirigiu o filme Argo. E Argo é um filme muito bom. Ele ganhou, inclusive, diversos Oscars como melhor filme e melhor roteiro para provar a qualidade de estilo longa. A história conta durante a crise de 80 ali no Iran. Seis americanos ficam refugiados na Embaixada Canadense, em Teheran. E um agente da CIA cria um filme fictício para poder conseguir resgatar essas pessoas. O filme se ganha muito pela carga dramática inserida ali e pela condução do Ben Affleck. Na terceira posição temos Munique. Terroristas palestinos assassinam atletas israelenses durante as Olimpíadas de Munique de 1972 e um agente é enviado para investigar tudo isso. Munique deixa bem clara a versatilidade do Spielberg e como ele estava mais maduro nesse filme. É o filme talvez mais maduro do diretor. A versatilidade dele é enorme, desde thrillers até mesmo blockbusters. E esse filme é incrível como ele faz você refletir e que faz você pensar um pouquinho mais sobre essas questões. Na segunda posição temos O Espião que Sabia Demais. Gary Oldman interpreta um cara que trabalha para o serviço secreto inglês e é chamado para desvendar um mistério sobre um agente duplo que trabalhou tanto para os ingleses como para os soviéticos. E o filme, essa questão de tentar descobrir quem é este agente duplo trouxe toda a dinâmica que foi responsável pelo sucesso do longa. Ele coloca em jogo todo mundo e coloca tudo em dúvida. E isso cria um ritmo muito bom para o longa. A atuação do Gary Oldman também coloca ali a cereja do bolo além de questões técnicas também impecáveis. Esse é um dos filmes que a gente pode falar que sofreu injustiças no Oscar tanto de melhor filme, tanto de melhor direção quanto o próprio Gary Oldman. É um filme que passa um cenário muito realista. Ele consegue emergir a gente bem na história. Além disso, tem reviravoltas que quem é fã de tipo desse filme vai amar. Na primeira posição temos Tom Cruise. Quer dizer, Missão Impossível. Missão Impossível é Tom Cruise e Tom Cruise é Missão Impossível. É uma das franquias mais lucrativas e conhecidas do cinema. E isso é graças ao Tom Cruise. Ele é produtor, ele é ator e ele faz tudo. Inclusive se mete em cada cena, em cada desafio que ele tem ali durante as filmagens que é realmente absurdo. Você fica, meu Deus do céu, esse cara é maluco e ele ainda vai morrer em qualquer filme desses. Mas enquanto ele não morre gravando, a gente aproveita cada excelente filme de Missão Impossível. Desde os primeiros, que são filmes mais investigativos, são filmes mais de espionagem mesmo por si só, quanto os recentes, que também são incríveis, mas são filmes mais de ação. São filmes que colocam você em situações que você fala isso não está acontecendo enquanto no primeiro era mais realista. Mas, inclusive, o meu filme preferido é o último, é o Efeito Fallout. E eu não vou comentar sobre nenhum específico, eu quero comentar sobre a franquia, sobre o peso que Missão Impossível teve, inclusive influenciando outros filmes como o próprio James Bond. E aí, qual o seu filme de espionagem preferido? Além disso, já foi conferir o novo filme do Zezer 7? Se você não foi, acesse o nosso link aí, que garanta já o seu ingresso, que eu aposto que esse filme está incrível. E já, já, segunda-feira, tem a crítica aqui para você ficar por dentro de o que aconteceu no novo filme e no último de Daniel Craig com o James Bond. Além disso, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, siga a gente também nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que acontece na CineSystem. Por hoje é isso. Até a próxima e falou!